O campeão combina em quatro marcos, colonas, olha de games É boneca comissada É da tropa WR, estima, volta, fiore Aí é duro, no putinho, não dá um rapado Puxa de novo, pode, pode, perde-lhe lá Roberto Junior É da... Carlos Rione Boneca comissada, na tropa WR no Brasil Mete o dedo na cordeira Você vê que é um animal que exige muita conexão do competidor Ela vai pulando com a frente E de repente, ela vai para a esquerda, vai para a direita E o Eber, ele tentando adivinhar o movimento do animal Apresenta um quarto cartáculo de bons discursos